1977 Um dos maiores títulos da história do Corinthians O título que reuniu sofrimento e paixão O título que marcou o fim de uma espera de 23 anos O título que deixou o corintiano de joelhos O título que marcou a minha e a sua vida Um título que honrou esse manto Vai Corinthians O título que marcou a minha e a sua vida